E quem estuda para concurso sabe que é muito importante ter o domínio sobre a informática. O tema está presente na maioria das seleções e para se dar bem é preciso aliar a teoria à prática. Saber usar o computador é requisito para muitas funções de trabalho disputadas nos concursos públicos. Usar os programas de informática e navegar pela internet faz parte do dia a dia de muitos estudantes. E aí tem gente que tenta confiar nesses conhecimentos básicos na hora da prova. Quando começou a estudar para concursos, a Renata conta que se surpreendeu com a disciplina de informática. Quando a gente começa a estudar mesmo, vê que não. Quem acha que vai conseguir responder questão em concurso baseado só no uso do dia a dia, não vai conseguir não. É bem diferente do que a gente costuma usar. Matéria obrigatória na maioria dos concursos públicos, a informática nem sempre é levada tão a sério. A preparação para esta prova começa no edital, pois os assuntos são complexos. O estudante precisa fazer um planejamento para nada ficar de fora. A Caroline costuma aproveitar todos os recursos possíveis, livros, internet e as apostilas do cursinho. Investido pelos PDFs, pelas aulas do professor e muito por questões comentadas, pelo fato de ser bancas diferentes. Então a gente tem que ver como é o perfil da banca. Bem, saber fazer os comandos no computador é fácil. Muita gente está acostumada com isso. O problema é quando você precisa responder nas provas. Para explicar melhor para a gente os cuidados que os alunos devem ter na hora de responder as provas de informática. Eu estou aqui com o professor Franklin Felipe. Tudo bem, professor? Quais são os cuidados que os alunos devem ter na hora de estudar para a informática? A primeira orientação é que muitos alunos vêm com a ideia de que como eu uso informática em casa, é exatamente essa que deverá cair na prova e geralmente não é. Eles se surpreendem com o nível das questões, a qualidade das questões. E aí essa questão de subestimar a disciplina leva muitos a ter um resultado muito ruim. Então o ideal é que o aluno realmente estude a disciplina como toda e qualquer matéria. O professor lembra que as temáticas relacionadas à internet também estão cada vez mais presentes nos concursos públicos. Assuntos como sistemas operacionais e segurança de rede. Assistir às videoaulas também ajuda a reforçar o que é estudado em sala de aula. Nos últimos concursos eu tenho percebido a entrada da questão do software livre. Então tem caído questões sobre Linux, sobre o que é software livre, sobre o Library Office, que é o BR Office. E aí questões não só conceituais, que aí o aluno realmente só vai aprender se ele ler, mas também questões operacionais. Em outras palavras, não é tão fácil assim não, não é porque você usa que é tudo muito fácil não. Tem que estudar mesmo, mesmo sendo informática, viu?